A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Frank, nós estamos zangados com ele? Não, não fico zangado com crianças. Só o que vamos fazer é levá-lo para um passeio. Meu Deus! Não faz isso! Você fez com o pai dele a mesma coisa que fizeram com o meu pai. Mandou ele atirar em mim com uma máquina. Tudo bem. Muito bem, seus cretinos. Para dentro! Rápido! Tio, fique aqui, perto de mim. Glória, pelo amor de Deus. Vamos logo, otários. Tem mulheres e crianças aqui, Glória. Não seja estúpida. Pare! Tem mulheres e crianças aqui. Andem! Parem! Saia daqui, garoto. Senhoras, no banheiro. É isso aí. Eu quero você aqui, contra esta parede. Aqui mesmo. Não faça isso, a menos que esteja farta do seu amigo. Tá bom, calma, calma. Vamos. Muito bem, agora entre. Vagabundo. Você está com essa dona, porque eu vou matar você. Pode voltar para lá. E agora você. Venha rápido. Quero ver a sua bolsa. Venha. Eu sou cheia de você. Muito bem, espertinho. É a sua vez. Vamos lá, me dê a sua arma. Me dê a sua arma! Agora volte para o banheiro. Vamos, todos no banheiro, vamos. Todos no banheiro. Rápido. Feche a porta. Em 20 segundos. Eu vou começar a atirar nessa porta. No alto, palhaços. Portanto, deitem no chão. Gloria, o que você está fazendo? Salvando a sua vida, burro. Agora apanhe essas armas. Depressa. Rápido. 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 Seu ratinho traidor. Vamos rápido. Vai, entra naquele táxi. Venham, venham. Eu vou adorar isso. Não voltem atrás. Venham, venham, venham. Venham. Entra-me. Venham. Vamos agora. Não podemos perdê-la. 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 Obrigado.